Se você me pudesse ouvir Tenho tanto pra dizer Com certeza não poderia me esquecer Falar que eu te amei demais Que roubou a minha paz Meu destino é sempre correr atrás Volta, sou ingrata Me tira da cachaça Estoura meu coração Volta, rapariga Me ajuda a acabar com a bebida Vou esquecer de vez Essa paixão Se você me pudesse ouvir Tenho tanto pra dizer Com certeza não poderia me esquecer Falar que eu te amei demais Que roubou a minha paz Meu destino é sempre correr atrás Volta, sou ingrata Me tira da cachaça Estoura meu coração Volta, rapariga Me ajuda a acabar com a bebida Vou esquecer de vez Essa paixão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau